Uma conversa entre a direção do Internacional e Andrés Nicolás D'Alessandro praticamente definem a nova estrutura do Departamento de Futebol do Internacional. O executivo, o coordenador e agora se aliam então ao vice-presidente José Olavo Bisol para dar prosseguimento à temporada 2024. O papel de Rafael Sobbs na escolha do departamento, a negativa que também ocorreu e Abel Braga, qual o destino do técnico campeão do mundo que agora pode inclusive continuar no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo lá nos corredores do Beira Rio. Porque o novo Departamento de Futebol ou o reformulado Departamento de Futebol do Internacional está praticamente definido e provavelmente entre quinta e sexta-feira teremos anúncios oficiais lá no nosso estádio. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal e ativa a notificação que ajuda pra caramba o meu trabalho. E deixa teu like, que também me leva mais longe. Compartilha nos teus grupos, nas tuas redes sociais como um todo e vamos cada vez mais construir os conteúdos, o canal e principalmente aprender sobre o Internacional. Pois então, vamos lá, vamos falar de D'Alessandro e da nova estrutura do Departamento de Futebol do Internacional. José Olavo Bisol, o novo vice-presidente que tomou a frente mais ou menos 10, 15 dias atrás, começa a ter seus pares ou a hierarquia definida a partir de reuniões, a partir de conversas, a partir até mesmo de negativas de alguns nomes consultados para o cargo de gerente esportivo, para o cargo de diretor executivo. E a estrutura, como eu sempre digo, o nome talvez possa mudar, mas a estrutura está praticamente definida em André Mazzucco e Andrés Nicolás D'Alessandro. Por quê? Pelo seguinte, o Inter chegou a contatar o Fabinho, volante, campeão da Libertadores, campeão do mundo, lembra em 2006, que hoje está no Corinthians, para ser o executivo. Também falou com o Felipe Gimenez, Felipe Gimenez era um dos nomes também da lista, outros nomes que também são, vamos dizer assim, dá um zoom, 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 né, de dentro aí daquela boa e velha rádio corredor no Beira Rio, mas que não consegui confirmar, então não vou falar, tá? Mas o Inter tinha uma lista de nomes para executivo. Bateu no André Mazzucco. O André Mazzucco, bom trabalho no Botafogo, bom trabalho no Bragantino também, teve agora recentemente no Atlético Paranaense, foi mais ou menos uns quatro meses como executivo do Petralha. O Inter chegou, inclusive, a buscar informações com o Petralha sobre este profissional, ouviu algumas coisas interessantes, outras coisas que também não davam muitas credenciais, mas o Inter vai na convicção deste executivo, principalmente porque o profissional está livre no mercado, é mais fácil, entre aspas, de assinar. Já tinha trazido para vocês aqui, que houve duas reuniões, inclusive, por vídeo, com o André Mazzucco, e a tendência, então, é que seja anunciado aí o André. Agora, nessa semana, terça ou segunda-feira, o dia está variando bastante entre as fontes, tá? Mas houve uma conversa no início da semana com o D'Alessandro, porque o seguinte, O primeiro momento se achava, entre os pares da gestão, que o D'Alessandro é um nome de estofo, de gabarito, que conhece futebol, que tem uma idolatria tremenda dentro do clube, mas que talvez o momento não fosse para o D'Alessandro, o momento fosse para um profissional não tão ligado ao Inter. Outras pessoas já achavam que esta ligação com o Inter, que seria preponderante para que ele fosse o coordenador técnico na vaga do Abel. A gente já vai chegar no Abel, tá? Aqui no conteúdo. Justamente porque havia o Magrão dentro do vestiário, que tinha estofo, que tinha conhecimento de futebol, que talvez não soube lidar muito bem com alguns outros pontos dentro do departamento, mas o D'Alessandro, por tudo que ele representa, um dos maiores ídolos da história do Internacional, saberia contornar problemas dentro do vestiário. E aí, então, foram conversar com o D'Alessandro. O D'Alessandro teve também um jogo de cintura, vamos dizer assim. Quando ele vai e fala no microfone da Bandeirantes, para a Michelle Silva, de que estaria disposto, sim, a conversar com o Inter, a conversar com a direção colorada. Que o Inter se ligasse para ele, ele iria atender. Vamos trocar uma ideia, vamos ver o que tu pensa, o que tu quer de mim, o que eu posso dar. Aquela questão, por exemplo, da dívida que eu cobrei na zona mista do Beira Rio, quando eu estava no Cruzeiro, daqui a pouco a gente pega e também alinha as expectativas. Eu queria receber, eu era obrigado, vamos dizer assim, a receber. Vocês eram obrigados a me pagar. Obrigado não, o D'Alessandro não. O D'Alessandro tinha o direito de receber, é diferente. A direção já tinha o dever de pagar. Aquela coisa toda que iria aparar estas. A grande questão está que, a partir da conversa, o D'Alessandro e o Inter ainda não fecharam, não bateram o martelo, mas as partes se entenderam muito bem. E aqui também tem um protagonista nessa história. E esse cara se chama Rafael Sobbs. Pelo seguinte, o Sobbs está com um programa, junto com a Maury Dornelis, junto com o Lucas Leiva, do Grêmio, que é o 4D Sports. E esse programa, ele já tinha dito que para a opinião dele, e abrindo, inclusive, para toda a audiência dele, que o grande nome para substituir o Magrão era o D'Alessandro. Ali ele fala no programa. Ali ele diz que o D'Alessandro conhece a casa, conhece a aldeia, sabe como funciona a rivalidade, sabe como funciona o torcedor do Inter, tem tamanho até para conversar de igual para igual com o torcedor do Inter. Só que teve uma outra conversa do presidente Alessandro Barcelos com o Sobbs. E o Sobbs, nessa conversa em que o presidente queria trazê-lo para trabalhar no clube e tal, ele disse, não, eu não quero, mas eu posso te ajudar indicando pessoas. Eu já trabalhei com o Mazuco, por exemplo, no Cruzeiro, e sei que ele é um baita cara. Já trabalhei com o D'Alessandro dentro do vestiário, já foi meu parceiro, e acho que ele tem estofo, pelo que ele fez já também fora do futebol, para assumir esse cargo. Então, o presidente ouviu o Rafael Sobbs, levou, inclusive, para os seus pares de gestão, a sugestão, vamos dizer assim, ou esse papo, o resultado do papo com o Rafael Sobbs, e meio que os pares, as pessoas dentro da gestão fizeram uma certa, não unanimidade, mas fizeram uma relevância grande para a palavra do Sobbs nesse sentido do D'Alessandro. O que acontece com o Abel? O Abel vai ter um neto agora dos próximos dias. O Abel tem um problema muito sério nas costas. O Abel não pode viajar. O Abel tem dificuldade de locomoção por conta disso. Ele tem fisioterapia, inclusive, em determinados dias no Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, seria bem difícil ele vir a compor, talvez, essa super comissão técnica que estão montando com o D'Alessandro, ou queriam montar com o D'Alessandro, o Abel e companhia limitada. Eu já tinha falado para vocês, inclusive, no conteúdo de ontem, que para o Abel e o D'Alessandro e o Hélio Carraveta e o Ricardo Cobalchini voltarem, a direção do Internacional teria de abrir mão de diversas questões, a política principalmente. Porque o Abel, o D'Alessandro, as pessoas ligadas ao movimento intergrande que seriam contatadas ou estariam sendo cotadas para ser contatadas, teriam essa ligação com o Roberto Mello. E, a partir disso, tem uma frase que o Lucas Collar ouviu também na apuração, que tanto eu quanto ele estamos fazendo dessa questão do novo executivo, que é a seguinte, a política acaba na eleição. Esse é o entendimento do D'Alessandro, esse é o entendimento das pessoas que rondam ou circulam no meio do D'Alessandro quanto ao que o gringo pensa sobre o que aconteceu em dezembro. Ele estaria, sim, na comissão técnica do Roberto Mello, seria um braço direito do Abel naquela ocasião, tem uma ligação política com o Fernando Carvalho e com o movimento intergrande, mas acabou a eleição, o Inter tem de ser em primeiro lugar. Ao menos é o que falam as pessoas aí ligadas ao D'Alessandro. Espero que tu tenha chegado até aqui e tenha entendido mais ou menos o que está acontecendo e que, provavelmente, a gente vai ter anúncios, então, na próxima ou até a próxima sexta-feira. Então, a nova estrutura do Departamento de Futebol, José Olavo Bisol, André Mazzucco e Andrés Nicolás D'Alessandro. E se tu chegou até aqui, não te esquece de entrar em kto.com, vai no comentário que está fixado aqui, clica no link e faz teu cadastro para te divertir na melhor banca de apostas do Brasil, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom ERDEST. Beleza? Vamos junto? Forte abraço. Tchau. Tchau.